Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, hoje venho apresentar para vocês oficialmente o Tony, o novo herói que está chegando ao Houselfold e ao Alde da Soberana. Há um tempo atrás, assim que lembrou um vídeo mostrando o Tony em uma pequena cena contra o John Walker. Assistei esse vídeo ao vivo aqui em uma live com vocês. E hoje venho apresentar para vocês o Tony. Essa foi a arte, a primeira arte divulgada do Tony até o presente momento, está aparecendo na tela aí para vocês. O Tony provavelmente será um herói lutador. Ainda não tive a oportunidade de ler um pouco mais sobre as suas habilidades, porém farei outro vídeo contando como funciona todas as suas habilidades e explicando aí qual é a melhor forma de uso. Mas hoje já se engliberou mais uma notícia e quem joga com o Ozo aí vai ficar um pouquinho puto. Sabe o Tony, esse novo herói que vai ser lançado? É meu parceiro, ele já vai chegar com uma skin. Isso mesmo, confira aí a nova skin, quer dizer a primeira skin do Tony. Ele já vai chegar com roupa nova meu parceiro. Tony Cavaleiro Avapor, essa é a nova skin do Tony. Você deve estar curioso para saber como essa skin está em jogo, então vou mostrar para você agora nessa outra imagem aqui. Olha só como a skin está, rapaz, está maneiro, né? Está maneiro, mas isso não é tudo. Agora vou mostrar para vocês aí um vídeo especial que a Senk preparou mostrando um pouco do herói e da skin em jogo. Saca só esse vídeo que eu vou ver aqui agora com vocês em tempo real. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Ó, maneiro o Tony, hein? Fortão, rapaz, ele é um anão ali, ó. Braço do meu parceiro. Esse aí é o Tony e essa é a skin Cavaleiro Avapor. Show de bola, show de bola. Como podemos ver ali, ataques ali, ele será um lutador, mas terá uma das suas habilidades ali a longa distância. Uma habilidade também de aproximação que vai jogar os adversários para o ar. Maneiro demais, esse foi o vídeo especial que a Senk preparou para apresentar o herói e a skin para os jogadores. Estou curioso para testar esse herói, quero ver também sua skin em jogo aí, fazer os primeiros testes. A atualização será a próxima semana, então fica ligado nessa atualização. Então é isso, jovens, vídeo curto apenas para apresentar a skin e o herói para vocês aqui, para quem ainda não viu. Se curtiu o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal também, se você é novo, caiu de paraquedas para não perder nenhum futuro vídeo aqui do canal. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho